Eu vi coisa nesse mundo que eu nunca tinha visto Um sujeito que falava, deu um jeito esquisito Você vende a sua casa, eu te falo e repito Eu te dou um documento, quem assina é Jesus Cristo Eu te vendo um terreno, reino e muito bonito O corredor dessas terras, São Pedro e São Benedito Muita gente aproveita o nome de Jesus Cristo Ele mora lá no céu, na Bíblia está escrito Tem muita gente malandro, que fica rico no grito Explorando a humanidade, no nome de Jesus Cristo No meio desta chujeira, eu juro não acredito Tem gente passando fome, por causa deste maldito Nosso Deus está no céu, ao seu lado Jesus Cristo Eu vou falar uma coisa, que eu nunca tinha dito A malandragem é demais, eu acho muito esquisito Tem gente ficando rico, explorando Jesus Cristo E aí Legenda Adriana Zanotto